São Miguel, Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do inimigo. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser. Oh, luz do Senhor, permanece em nós, oh, luz do Senhor. Olá, meu irmão e minha irmã, querida família que neste momento passa a acompanhar a quaresma missão Miguel Arcanjo. Com muita alegria, com muita fé e esperança no coração, vamos iniciar a nossa oração de hoje, a nossa quaresma, invocando a proteção do mensageiro de Deus, São Miguel Arcanjo. Iniciamos, então, com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do demônio. Amém. 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 Enfrentarei Pois seguro estou Com meu guardião Guardião do paraíso Poderoso, protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Hoje em nossa quaresma Nós queremos rezar de modo especial Pelos nossos professores Os nossos mestres Eu fico imaginando O que seria de nós O que seria das nações O que seria do mundo Se não fosse os professores Todos nós passamos Não apenas pelas mãos Mas pelos corações Desses grandes mestres Que deixaram e deixam Grandes ensinamentos para nós E nos concede o dom do conhecimento E nós bem sabemos Que os professores hoje Não são respeitados Como deveriam ser Ser professor hoje É enfrentar uma grande batalha Muitas vezes são desrespeitados Muitas vezes são desrespeitados Insultados Até pelos próprios alunos Vez ou outra Até pelos próprios pais Então é uma realidade muito triste É uma realidade muito triste Que os professores enfrentam hoje E sem dizer que muitas vezes Não recebem um salário digno Então vamos rezar pelos nossos mestres Pedindo a Deus Pedindo a Deus O dom da sabedoria Para que eles possam agir sempre Conforme a vontade de Deus E realizar esta missão E muito mais que missão Realizar esta vocação De educar as crianças Jovens e adultos Então a nossa reverência A esses mestres Que nos deixaram E nos deixam grandes lições de vida Para que possam seguir firmes Nesta bonita vocação Convido então Para que nós neste momento Em que rezamos pelos professores Pelos nossos educadores Vamos ouvir a palavra Do Evangelho de Mateus Capítulo 11 Versículo 28 a 30 Dizia Jesus Venham a mim Todos vós que andam Cansados e curvados Pelo peso do fardo E eu lhes darei descanso Carreguem minha carga E aprendam de mim Porque sou manso E humilde de coração E vocês encontrarão Descanso para suas vidas Pois minha carga é suave E meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje nós vamos contar Com a ajuda do Salmo 70 Para rezar Esse vigésimo segundo dia Da nossa quaresma Diz o salmista Ó Deus Liberta-me Apressa-te em meu socorro Ó Senhor Fiquem todos envergonhados E derrotados Os que buscam A minha vida Recuem e sejam Confundidos Os que desejam Meu sofrimento Recuem por causa De suas derrotas Os que dizem Bem feito Muito bem Exultem e se alegrem Contigo Todos os que te buscam E os que amam Tua salvação Digam sempre Deus é grande Quanto a mim Sou pobre e indigente Apressa-te ó Deus Em meu socorro Tu és meu auxílio E salvação Senhor Não demores Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós vos pedimos Ó São Miguel Arcanjo Em comunhão Com o coro Dos anjos Que cuideis De nós Nesta vida E no momento Da morte Que nos assistais Na hora Da nossa angústia Sobretudo No instante De entregar A alma Afim de que Vencedores Do inimigo Possamos usufruir Convosco A bondade divina No paraíso Amém Se de nosso refúgio Contra as ciladas Do inimigo Defendem Do São Miguel Ordena-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós E vós Príncipe Celeste Pela virtude Divina Precipita E ao inferno A Satanás Defendem-nos Defendem-nos No combate São Miguel Se de nosso Refúgio Contra as ciladas Do inimigo Defendem-nos São Miguel Defendem-nos No combate São Miguel Se de nosso Refúgio Ladaria de São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende Piedade De nós Senhor Tende Piedade De nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atende-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende Piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tende Piedade De nós Trindade Santa Que sois Um só Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rainha Dos anjos Rogar Por nós São Miguel Rogar Por nós São Miguel Cheio Da graça De Deus Rogar Por nós São Miguel Perfeito Adorador Do verbo Divino Rogar Por nós São Miguel Coroado De honra E de glória Rogar Por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos exércitos Do Senhor Rogar Por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogar Por nós São Miguel Guardião Do paraíso Rogar Por nós São Miguel Guia Consolador Do povo Israelita Rogar Por nós São Miguel Esplendor E fortaleza Da igreja Militante Rogar Por nós São Miguel Honra E alegria Da igreja Triunfante Rogar Por nós São Miguel Luz Dos anjos Rogar Por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogar Por nós São Miguel Nosso auxílio Em todas as Adversidades Rogar Por nós São Miguel Mensageiro Da sentença Eterna Rogar Por nós São Miguel Consolador Das almas Que estão No purgatório Rogar Por nós São Miguel A quem o Senhor Incomeu De receber As almas Rogar Por nós São Miguel Nosso príncipe Rogar Por nós São Miguel Nosso advogado Rogar Por nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Perdoarmos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Ouvimos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tente Piedade De nós Senhor Rogar Por nós Glorioso São Miguel Príncipe Da igreja De Jesus Cristo Para que sejamos Dignos Das suas promessas Amém Oração Senhor Jesus Cristo Santificar-nos Por uma bênção Sempre nova E concedemos Por intercessão De São Miguel A sabedoria Que nos ensina A juntar Riquezas Do céu E a trocar Os bens Do tempo Presente Pelos bens Eternos Vós Que viveis E reinais Para sempre Amém Rezemos Agora Um Pai Nosso Em honra A São Miguel Arcanjo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoarmos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Conventido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezemos O Pai Nosso Em honra A São Gabriel Arcanjo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Assim na terra Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoarmos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezemos agora O Pai Nosso Em honra A São Rafael Arcanjo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoarmos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Agora nós vamos Rezar três Ave Marias Em honra A Santíssima Trindade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Vencedor Vencedor dos espíritos Rebeldes Amado da casa De Deus Nosso admirado Guia Depois de Cristo Vós Cuja excelência E virtudes E virtudes São altíssimas Dignar-nos Com confiança E fazei Pela vossa Incomparável Proteção Que adiantemos Cada dia mais Na fidelidade Em servir a Deus Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja Para que sejamos Dignos De suas promessas Amém Defendei-nos No combate São Miguel Se de nosso Refúgio Contra as ciladas Do inimigo Defendei-nos São Miguel Defendei-nos No combate São Miguel Se de nosso Refúgio Contra as ciladas Do inimigo Defendei-nos São Miguel Ordena-lhe Deus Instantemente Obedimos E vós Príncipe celeste Pela virtude Pela virtude divina Precipita e ao inferno A Sataná Oração Deus eterno e todo poderoso Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação do ser humano Escolheste-nos para o príncipe da vossa igreja O gloriosíssimo O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós Providimos De sermos Preservados De todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles Nos possa inquietar Mas que nos seja dado Sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa E augusta majestade Pelo esmerecimento de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém E agora juntos Faremos a consagração A São Miguel Arcanjo Ó príncipe numeríssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos nossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Embaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos de que hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus em todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtenem-me aqueles auxílios Que me são necessários para receber A coroa da eterna glória Defendem-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando os abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendem-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me moverta E me ilumina Amém Por intercessão De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O povo em festa Canta o Teu louvão Poderoso Arcanjo São Miguel Me suplica Que sejas Teu intercessor Junto a Deus Tu amigo Seu fiel Me suplica Que sejas Teu intercessor Junto a Deus Junto a Deus Tu amigo Seu fiel